Buracos, Fernando, na rua, um problema corriqueiro, a gente sempre tá falando disso, né? E lá em Lages não é diferente, a gente tá falando ali da Avenida Marechal Floriano, obras que começaram e ficaram por lá, e agora a Suyane vai trazer mais detalhes. Ao vivo do local, olha ela, em mais uma cobrança para a comunidade. Que buracada é essa, Suyane? Tô vendo que pelo menos tá sinalizado por aí, mas o povo tá reclamando bastante. Explica tudo, bom dia! É isso mesmo, bom dia, Fernando, Maria Estera, todos que estão nos acompanhando no SC Meio Dia. Esse problema, viu, já tá aqui faz mais ou menos uns 15 dias. Agora há pouco a gente conversou com um moço que é dono aqui de um comércio local, que é principalmente eles, né, que têm relatado o problema do cheiro forte, têm reclamado dessa situação porque há cerca de 15 dias, ali no dia 19 de março, começou uma obra aqui de revitalização da Avenida Marechal Floriano, que é uma das principais aqui do centro da cidade, tem várias lojas, comércio. Era uma obra muito pedida, viu, solicitada por todo mundo aqui da comunidade, mas houve problemas na hora de executar essa obra. Veio a empresa terceirizada, veio aqui, abriu esse e mais um buraco lá do outro lado da rua para começar a obra justamente na parte de drenagem. Esse objetivo era fazer com que o escoamento da água ficasse melhor, porque muitas vezes aqui tem problemas de alagamentos. Mas quando abriram os buracos, acabaram rompendo fios aí de energia elétrica e também cabos aí de internet. Todo mundo no dia ficou bastante revoltado, o pessoal aqui do comércio, a gente até conversou com alguns, reclamaram que naquele dia ficaram sem luz, sem energia, até o final do dia a situação lá em março foi regularizada. E aí a Secretaria de Obras informou que a obra seria paralisada no momento para ver o que seria feito por aqui, justamente já que não conseguiram dar continuidade. Aí a informação agora da Secretaria de Obras é que depois de 15 dias foi feito justamente um novo planejamento para que essa obra possa ser realizada. E aí com esse novo planejamento, a empresa terceirizada que está realizando a obra pediu um prazo de 10 dias para retomar essas obras. Então agora a informação do Secretário de Obras João Alberto é de que na próxima quarta-feira a obra deve ser retomada. Essa obra contempla então justamente a questão da drenagem, a melhoria da drenagem. Aqui não vai mais poder ser mexido, conforme o Secretário, nessa parte de escoamento da água. É só lá em cima, mais próximo, né, já da rótula da Avenida Marechal Floriano. Mas vai ser feita sim essa melhoria na drenagem e também um asfalto novo, viu? Vai ser colocado um asfalto novo aqui desde o trecho lá em cima da Marechal Floriano até o calçadão. Também vai ser feita, conforme a informação do secretário, aí a melhoria no calçamento, na iluminação, na questão da acessibilidade. É uma obra, como eu já disse, bastante esperada por todo mundo aqui de Lares, pelo pessoal do comércio, quem trabalha aqui no centro, mas que está dessa forma, viu? Há 15 dias o buraco aberto e a previsão é que na próxima quarta-feira retomem a obra e a gente espera que esses buracos aí sejam fechados pela empresa e as coisas comecem a andar. É claro que a gente sabe que vai ter transtornos, né, como toda obra, mas esperamos que essa obra saia do papel e possa vir ajudar, né, aqui a comunidade e tornar essa rua aqui do centro da cidade ainda mais bonita, né, porque realmente a situação está bem complicada, bastante buracos, a rua já bastante, o asfalto bastante antigo por aqui, viu? Volto com vocês. Obrigada, Suiane. É isso, uma rua que é muito importante lá em Lares e precisa, sim, de uma solução. Desse jeito, não dá para ficar. A Suiane vai seguir cobrando lá a solução, cobrando a prefeitura. SBT.